Quero chamar a sua atenção porque a nossa correspondente, a Patrícia Vasconcelos, acaba de chegar no local e traz mais informações ao vivo. Patrícia, o que você já conseguiu apurar aí na estação do metrô onde aconteceu esse tiroteio, deixando inclusive várias pessoas feridas? Já temos um número agora de 13, mas esse número pode aumentar, minha amiga? Bem-vindo ao Primeiro Impacto. Oi, Marcão, obrigada. Sim, pode já aumentar. Eu cheguei aqui agora, está bem confuso. Há uma infinidade de policiais também, ambulâncias. Os jornalistas estão agora posicionados aqui do lado, Marcão, porque um policial vai finalmente falar conosco e vai dar atualização do número de feridos e o que mais aconteceu. Eu vou virar a câmera aqui para o lado um pouco, Marcão, para que vocês possam ver exatamente o que está acontecendo aqui agora no local do tiroteio. Os jornalistas estão aqui posicionados à esquerda, porque vai acontecer daqui a pouco uma coletiva de imprensa. A estação de metrô fica no fim da rua e o local está totalmente bloqueado. O tiroteio aconteceu por volta das 8h30 da manhã. Uma pessoa, um homem que vestia um colete de cor amarelo, ele também usava uma máscara de gás. Ele começou simplesmente a atirar contra as pessoas que estavam aguardando na plataforma à espera do trem. Três linhas passam aqui. Esse é um local, Marcão, residencial. Fica perto da região turística do Dumbo, entre as pontes Manhattan Bridge e Brooklyn Bridge. Não é um local turístico, é um lugar bastante residencial. Três linhas de metrô passam aqui. E o momento em que o tiroteio aconteceu, a estação de metrô estava, obviamente, lotada. O número de casos como este de tiroteios tem crescido aqui em Nova York e Marcão, não só no metrô, mas também nas cidades de Nova York. Pouco tempo depois do começo da pandemia, aconteceu um tiroteio que foi notícia em todo mundo na Times Square. Uma criança ficou gravemente ferida. E o que acontece aqui, o que aconteceu aqui nesta terça-feira, joga a luz sobre um problema que as pessoas que vivem aqui no dia a dia acabam percebendo, né? Que é o aumento da criminalidade, o aumento da insegurança. E isso aumentou muito com a pandemia. A gente espera agora notícias atualizadas, notícias recentes. Como eu disse, o representante da polícia vai vir aqui conversar conosco. E aí eu terei informações mais atualizadas, Marcão, para dar para você, informando o número exato de feridos e o que mais acontece ali. Como eu disse, aqui atrás estão os colegas jornalistas posicionados. E eu vou dar uma volta aqui para que vocês possam ver o que está acontecendo. É um bairro do Brooklyn bem residencial. Ali vocês podem ver um comércio onde se vende as tradicionais bagels. Aqui é onde a gente está, é permitido que a imprensa fique. Mas os moradores não podem entrar nesse espaço aqui onde nós estamos agora. Aqui ao lado vocês podem ver uma ambulância. Eu não vi feridos passarem por aqui, Marcão, desde que eu cheguei. A imprensa está aqui posicionada, vários jornalistas fazendo o trabalho de reportar aqui para os Estados Unidos o que acontece. E ali, lá no fundo dessa rua, é onde está a estação. E muitos policiais ainda fazendo o acompanhamento, o atendimento às vítimas desse tiroteio. Eu continuo por aqui, a cobertura completa, Marcão. Vocês podem acompanhar durante a programação do SBT e também logo mais no SBT Brasil. Marcão. Tá bom, Patrícia Vasconcelos. Muito obrigado a você pelas informações, atualizando tudo para nós. E você vai ficar acompanhando durante a nossa programação. E claro, como ela falou muito bem, no SBT Brasil. Tá bom? Obrigado, Patrícia.